Esse aqui é o melhor servidor para treinar o seu PVP. Tá, primeiramente, galera, o IP do servidor aqui é pvp.land. Eu só vou colocar isso aqui. O nome, vocês colocam o que vocês quiserem, tá bom? Tá, galera, você vai entrar aqui no servidor e pra você treinar o seu PVP, você vai vir em Game Selector e vai vir em Arena. E aqui, galera, o que acontece é mágica? Aqui, em Play 100 Duels, você vai jogar online. Caso você seja um noob e você quiser realmente treinar, você vem aqui nessa espada amarela e vem Fight Boots. Aí você escolhe aqui a dificuldade do robô e o tanto de clica que ele dá por segundo, por exemplo, 5CPS, 10CPS. Mas vamos vir aqui no mais fácil. Aí tem vários, galera, o sumô, o boxing e o meu favorito é esse aqui, que é o sumô, que é muito da hora, galera. E aqui você pode estar treinando o seu combo, olha que da hora, galera. E se você quiser um vídeo aqui no canal sobre eu ensinando como combar, eu não como muito bem, pra falar a verdade. Mas eu sei as regras do combo e posso te ensinar a combar, se você quiser. Então deixa o like aqui e coloca nos comentários, ok?